Salve pessoal, bom dia. Tá muito ruim pra gravar aqui porque o vidro tá sujo. Estamos aqui em Guarapuabo, no Paraná. Deixa eu arrumar essa câmera muito melhor. Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia. Ah, tô com o meu carro. Nome de uno. Niveia anda baixo aí, essas rodovias aí. Aqui na cidade de Guarapuabo, no estado do Paraná. Descendo pra Curitiba, hoje é sexta-feira. Chique bacanizado. Aí não passa bem dentro da cidade, né? Essa aqui é a 277. Deixa eu fechar o vidro aqui, então... Vou parar no porto de lavar meu para-brisa que tá muito sujo, viu? Bastante movimento de carro. Muito, 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 muito. O povo reclama da gasolina, reclama da crise, mas rapaz, pra passear o brasileiro nos feriados não tem jeito. Ele parcela em mil vezes no cartão de crédito e vai pra estrada, não quer nem saber. É, tem que viver mesmo. Dinheiro não foi feito pra guardar. Com cautela, né? Tem que... Trabalhar bastante o ano inteiro, fazer um bom planejamento. Aí no final do ano você tem o direito de passear, aproveitar o ano que você trabalhou, né? Senão você vira escravo do trabalho. Rapaz, mas dá cada errada nesse ônibus. De vez em quando eu acho que vou no freio motor. Daqui a pouco eu tô trocando de marcha aqui no volante. Não falei isso, falei? Ah, meu marido. É, o cérebro fica ativado ali, né? Com o chip do caminhão. Vai entrar no suposto. Naquela brida assim, parece que tá com 30 metros. Cabeça vai ficar... Deve se acostumar. Andando no 75. Olha que bobole. Caramba, eu tô no carro, cara. Não posso andar tão devagar assim na rodovia? Descendo aí, sério, devagarinho. Com o Uno. Pra acabar. Um abraço pro meu amigo Everson. Infelizmente não deu pra ir lá na tua casa não, né? Ficar pra uma próxima aí. Olha que tamo perto de Irati. Olha, ó. É, tá nóis. Esse caminhão tá diminuindo um pouco aí, sabe? Só vai pra casa, pra família, né? Eu não gosto de gravar vidro contra o sol, viu? Fica muito reflexo. Daqui a pouco o sol ergue e fica melhor. Fiat Uno 1996. Todo reformado. Só a pintura que eu ainda não arrumei. Tô querendo pôr ar-condicionado nele, mas... O cara me pediu 4 mil pra pôr ar-condicionado nele. Valeu a pena não vale, né? Mas é questão do gosto. Gosto do Pikachu aqui. E o barco vai firminho aí, ó. Só o ouro. Pneu novo, amortecedor com FAP novo, motor é novo, foi feito o motor dele todinho. Balanceamento, geometria, embreagem, caixa, óleo, filtro. Elétrica. Esse carro aqui eu sei o que eu tenho. Posso ir daqui pro Nordeste, pra Manaus, onde eu quiser. Ela não vai te oferecer o conforto de um... De uma SUV, né? Mas... Tem garanto que vai. Já vi algum carro bom aí na estrada. E o ninho, ó... Econômico. Olha lá, ainda tô com meio tanque ainda, ó. Deve tá fazendo todo uns 15, 16 aí na estrada, hein? O tanque dele é pequeno, acho que é 400 litros, é... 40 litros. Eu rodei, deixa eu ver lá. É... 427 quilômetros, meio tanque. Tá bom, né? Tem meio tanque ainda. Rodovia BR277. Isso aqui vai aí. Desemboca aí, vai embora. Vamos pra Paraná, lá pro Porto. Passo Curitiba. Fiz tudo nesse carro. Tudo que tinha que fazer. Bomba de óleo. Radiador. Bomba de água. Tudo. O carro aqui, mecânica nele, tá zerada. O que eu gasto de documento por ano aí com ele é 126 reais. Que é o seguro obrigatório, o PVA lá. Esses documentos dele. O carro barato de manter. Manutenção super barata, peça super barata. É aquilo, né? Não dá o conforto de um... De um carro. Mas ele é alinhadinho. Pra uma pessoa só, né? No caso. Ele... Vai bem. Agora, se tivesse que andar com 4 pessoas reforçadas, que nem eu aí. Ele já fica mais patinho, né? Porque motor é mil, motor fiasa. É um bico só. Agora, no... Uma pessoa só aí... Vai embora. Olha, eu vou passar até uma caminhonete. 100 km por hora. O povo anda demais, gente. Olha. A gente tá de caminhão, a gente vê uma coisa. De casa aí o povo exagera demais. É muita velocidade. Muito, muito, muito. Às vezes você joga aqui um pouquinho mais. 110 km. Os caras passam por você a 140, 160 km. Velocidade altíssima. Não tem um pingo de respeito com curva, com nada. Por isso que o povo se mata, viu? Ultrapassa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Ninguém tem amor mais na vida, não. Na estrada, os caras andam colados em caminhão. Ninguém fica um segundo atrás do caminhão. Ultrapassa de qualquer jeito. Faixa contínua. É muita impacência. Ninguém aproveita a viagem, sabe? O povo quer saber de correr, 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 correr. As paisagens pra cá, pro norte do Paraná, assim, é bem legal. Tem muito campo, né? Tem uma cachoeira aqui, ó. Só tira foto ali. Bem bacana. Gosto de gravar, assim, por causa do sol. Fica muito... Daqui a pouquinho eu volto, hein, gente. A hora que esse sol se pôr aí, subir mais, daí fica melhor a imagem. Tá bom? Abraço. Daqui a pouquinho eu emendo em vídeo aí. Salve, salve, pessoal. Voltando de novo aí, ó. Já estamos aqui perto de Palmeiras. É Palmeira, né? Não é Palmeiras. Estado do Paraná. Viagem tranquila. Muito movimento de carro. Includências de tudo que é tipo que vocês imaginarem. Automóveis com altíssimas velocidades, ultrapassagens bizarras, loucura. Dá medo, viu, gente? Falar a verdade. Dá medo, que vi. Como o povo é louco. Campos Gerais. Estamos aqui em Palmeiras. Muito calor. Hoje, sabadão. Eu tenho hoje, amanhã, ainda de folga. Não sei quando é que eu vou passar esse vídeo. Dia 29. Estamos na estrada de volta aí já. Domingão. Mas aproveitei bastante. Aproveitei bastante minha folga. Foi maravilhoso. Muito carro. Muito carro descendo pra litoral, pra capital. É extremamente movimentado. Poucos caminhões e muito carro. Abrir aqui que tá muito calor. Rodovia simples, né? Com algumas terceiras faixas. E daí já viu, né? A loucura de ultrapassagem e velocidade é muito grande. O povo não aproveita a viagem não, viu? E às vezes formam essas filas aí por causa de pistas simples. Caminhão pesado na frente. E o povo daí se enfia de qualquer jeito. Ultrapassar. Fica tudo louco. Daqui a pouco gravamos de novo aí. Estamos quase chegando já ali na São Luís do Purunão. Eita, mano. Estou chegando aqui perto do recronto dos papagai. Colônia Vitor Mansu. Olha o barulhão. Vai vendo. Rapaz, tem uns verdadeiros kamikazes aí, viu? Ah, peraí. Sabe quando você tá assistindo corrida de Fórmula 1? Que daí entra... Dá um acidente, daí entra aquele carro madrinha. Que daí vai todo mundo bagarinho. Então, aqui na rodovia é a mesma coisa. Vem ter um caminhão. Aí faz aquela fila, né? A do caminhão que tá pesado. A hora que o caminhão sai numa terceira faixa que libera. É igualzinho que libera aquele carro madrinha na Fórmula 1. É um tentando passar por cima do outro. Ave Maria. E merece, não. Bossa Nova, Porto do Amazonas. Olha o recronto dos papagai aqui. Que é bonito aqui, hein? Eu saio. Eu saio pra direita aqui porque... Então os caras passam por cima da gente. É correria de louco mesmo, viu? Você não tá entendendo. Velocidade extrema. Esse lugar aqui é muito bonito. Tem umas paisagens aqui que vocês não fazem ideia. Essas distâncias, esses campos, hein? Não precisa de mim. Ali atrás tem um trevo que vai pra União da Vitória, vai pra Lapa. Tempo na 277. Sobrevivendo aqui A violência do trânsito Loucura Velocidade média Dos carros aí 140, 160 Ninguém respeita 80, 90 não E ainda Atropelam tudo Vamos para a contramão Por cima do acostamento Por isso que morre muita gente Muita gente morre Por imprudência A gasolina nos postos Da virada estrada aí Cada um faz seu preço Vendo a 4,60 Lá em Curitiba Para vir para cá Eu abasteci a 4,14 já falei anteriormente Aqui nós saio Pega a rodovia do café 376 Aí quando chega perto do posto da polícia rodoviária Todo mundo vira anjinho Viu Quarentinha Sessentinha Passou os postos E não tem fiscalização não Eu rodei mais de mil quilômetros aí Tem que ser o policial de você mesmo Se vigiar a si mesmo Aí agora todo mundo bonitinho Passa devagarinho Porque tem fiscalização A guarda está ali Passou aqui Meu amigo Pautora Comprar um outro carro Com um ar-condicionado Vou fazer uma rifa do Uno Será que vale a pena fazer uma rifa aí? Tipo uns 500 números aí, né? Fica mais fácil Porque o meu carro está inteiro, viu? Só não tem ar-condicionado Tem uns ar-condicionado aí Que chama de gelasaco Vapor de carro antigo Se coloca debaixo do painel É tipo Aqueles VHF Que eu tinha antigamente Que elas tocam De assistir filme É parecido com aquilo Aí eles colocam Debaixo do painel Mas não sei se fica bom não, viu? Agora O bom O que vai lá na frente Com o compressor Dá tenso Tudo mais É 4 pau O cara pediu Acho até 3.500 3.800 Aí aquilo fica bom Mas o carro é mil, né? Já perderia bastante o rendimento também Mas pra mim Que ando sozinho É de boa Aí eu acho que eu vou Fazer uma rifa dele aí Do Pikachu aqui Pegar um com ar-condicionado Vou instalar nesse mesmo Balança aí Quase que eu vou de novo Na balança ali Viagem passada Eu entrei na balança com o Uno Eu não falei isso, né? Ah, meu parinho Quando eu tava indo lá Pra ter uma flotona Deu um branco na cabeça Eu entrei com o Uno Na balança Pesar o Uno Ah, meu parinho Quase deu excesso de peso Na dianteira Ai, tu falei isso Ah, meu parinho Agora vamos descer a serra De São Luís do Purunã Aqui no Paraná Pé de Campo Largo Posso ir pra casa aqui Do Marcos Ataíde Da Marcia Lá do Caminhão do Fênix Agora ir pra baixo Mas eu não vou Olha, Motone Mas eu não vou Seguir o fluxo, não Vou ali em Campo Largo Vou entrar sentindo Vai por Bateias Daí eu me livro Um pouco desse trânsito aí E não vou pelo contorno também Vou pegar Eu vou pelo centro da cidade Que é mais Mais tranquilo Rapaz, acabei de pagar Um pedágio ali atrás Tem mais uma aqui, né? Esse aqui é o mais caro Agora dá uma melhorada Que a pista não é simples, né? Agora que a pista fica simples, meu amigo O bicho pega, meu O pessoal anda muito colado Um no outro Se dá um acidente Vai várias pessoas Se envolvem Não mantém a distância, né? De segmento É assim, ó Você tá mais devagar Vai pra direita Deixa o fluxo de volta Você não pode fazer nada, né? Não tem como, né? Você fiscalizar Fiscalização não vem Não tem nenhuma Não vi Nada, nada, nada E aqui aumenta agora Mais o trânsito ainda Por causa do Junto as duas BR, né? A 277 com a 376 Aí o bicho pesa Nessa hora Quem tem o tag, né? Lá o sem parar Vem o pedágio Só dá rezada Passa diretão E tem uns espertinhos Que dá uma de João sem braço E vai lá naquele outro lado Onde não precisa Pagar Daí chega lá A moça vai lá e cobra, né? Aí o cara vai embora É, tem gente que faz isso, viu? Ah, eu errei aqui Daí vai ali Não sei parar Daí para lá A menina vai lá A cobra e vai embora Passa na frente de todo mundo É, desse jeito Não tá fácil Três cancela fechada Aí tem gente que tá aqui Muda de faixa Vai lá, vai pra cá O cara não fica numa faixa só Dá pra comprar adiantado? Dá pra comprar adiantado Um, dois, três, seis e vinte Um, dois, três, seis Deixa eu pegar Acho que deve ter vinte Vinte Vinte, pio Obrigado, hein? Tá, ok Vamos lá. É, complicado. Vamos lá, galera. Daqui a pouco eu volto de novo aí. GoPro, pare de gravar. Ae, pessoal. Agora vamos descer a serrinha de São Luís do Porurã aqui. Vai chegando em Campo Largo. Muito movimento. Mais uns 20km aí, eu saio dessa bubuca, pega um trânsito, um atalho. E aí, eu saio dessa bubuca. É a minha área aqui, aqui eu já conheço Onde é que eu não conheço, né gente? Olha como o pessoal segura o trânsito Ele fica atrás do caminhão Aí quando chega perto, se joga pra cá, vai freando, vai segurando É complicado É, o povão vai enfrentar a fila aí pra ir pra praia Dá horas e horas aí andando É muito exaustivo, viu? Ir pra praia nessa época do ano aí Eu não gosto de praia Eu fui só lá um pouquinho pra comer um peixe E depois voltei embora Mas não gosto de ficar no sol não Serra de São Luís do Burulã Uns 40km de Curitiba Isso é um perigo, o pessoal parar em curva no acostamento A gente não tem noção, viu? Aquele pedágio ali não era o mais caro não Aquele é o mais barato O mais caro ficou lá atrás Era 14 e 20 Esse ali é 6 e 20 Lá embaixo é campo largo Isso aqui é proibido mudar de faixa Tem essas tartarugas no meio aí Radar Mas o povo não respeita não, viu? O povo vira pra cá, vira pra lá Tá nem aí Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu dou mais uma gravadinha pra vocês aí Minha viagem, dá minha folga Daqui a pouco chegamos em casa GoPro, pare de gravar GoPro, pare de gravar Lá, pessoal, voltamos Ah, eu falei lá atrás, lá, né? Que a gente tava saindo a 277 E entrando a 376 Eu errei lá, viu? Não guardo o nome de rodovia, não, viu? Na verdade aqui é a 277 A gente saiu lá da outra e entrou na 277 A outra que emenda com essa aqui, né? E aqui agora eu vou tentar sair do fluxo Vou sentir do Bateias Pra sair de trás desses carros aí Carraiada aí Eu vou estender um pouquinho mais Mas não... Vou pegar menos trânsito Ali na frente eu tenho um viaduto que vai em sentido Bateias Aí eu desvio O trânsito Deve tá muito vento no vídeo aí, barulho, né? Não dá pra entender direito Aqui eu tô com os vidros abertos Meu carro não tem ar, né? Olha só Aqui, ó Aqui, ó Aqui eu desvio, ó Vem com sentido Bateias Na saída 177 Aí eu me livro um pouco dessa carraiada Já aproveito uma passada lá na mãe Que eu só dei um cheiro nela E depois saí, né? Vou pegar por aqui, ó Vou por Bateias Mais fácil Que minha área Aqui eu conheço tudo Pegamos uma carreta E vamos ter que passar ela Que aqui a pista é simples Senão a gente vai ter que ir até... Ou ele vai voltar, né? Retornar Não sei Tem retorno? Muito carro, viu? Aff, mano Ah, ele vai fazer o retorno, eu acho Não Vai pra Bateias também Pegar menos trânsito Agora só resta nós passar ele aí Daqui a pouco Valeu, pessoal Daqui a pouquinho eu volto aí GoPro Pare de gravar Vamos, passamos já a carreta lá Eu vou pegar uma Toyota Para uma estrada de chão Estamos em Campo Largo No Paraná Estamos no sentido Bateias Lá na frente Lá na frente tem um Aras Vou pegar uma estrada de chão ali Há muitos anos que eu não passo ali Acho que desde... Desde 97 Eu passava ali Enquanto tava na polícia Que eu vinha trabalhar aqui em Campo Largo Eu passava por ali Eu não sei como é que tava Não sei se compensa aí Até lá Bateias Vou aqui por dentro Aqui é mais perto É, mas é a cidade de chão, né? Vamos por ali Para mostrar para vocês Aqui é muito polonês Aqui, viu? Polônia polonesa Aqui é impera Polonês, italiano E alguns chubuts Aqui, ó Aqui que eu entro Cadê um ralinho de sertão aqui É óbvio que é que Vai dar, vai Derrafar aí Agora sim Agora vai vibrar Essas pedrinhas aqui É facinho do cara rodar, viu? Derrafa fácil Cortar com a lipa é meio das roças Eu conheço tudo Eu conheço tudo Tá tão ruim, senhor E até pior Olha o coelhão lá atrás Olha o coelhão lá atrás Vamos lá É nóis Opa Faço curvinho aqui Você tem um coitado Vê se cascar aí Você desliza De cima e vai pra roça Literalmente Você sai lá na lagoa da pedra Uno é uno, né? É um trator Dá pra fazer um drift aqui Da igreja Planta muita batata Muito feijão Pra cá Milho Só o ouro Vou gravar lá de fora Pra vocês irem Vou gravar Vou provar Vou provar Para de gravar Você tá me ouvindo? Vou provar Para de gravar Vou gravar Vou gravar Vou gravar Vou gravar Eu vou gravar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá muito trânsito Passar pela área central Passar ao lado do parque Barigui Muito legal aqui Restaurante Cascatinha Muito restaurante aqui Uma área de Gastronomia Resolvi vir pelo centro Que tá muito menos trânsito Que lá na Na rodovia Essa é a minha cidade É por aqui Então na área Genésio tá lá atrás Na caixinha Eu não gosto muito de andar de carro não Eu gosto mais de andar de caminhão Tá emburrado lá Esse mato aí Do lado direito Vocês vão ver É o parque Barigui Um dos maiores Parque de Curitiba Bem grande aí a extensão Vários caminhos aí por dentro da floresta Fazer caminhada Bem arborizada Curitiba Curitiba é considerada capital ecológico E aqui é o portal De centro da felicidade Olha aí Chique bacanizada Tem o Museu Secretaria do Meio Ambiente Tem o Museu Secretaria do Meio Ambiente Mas não penso que Curitiba é tudo isso assim não Eu tenho muitos problemas também Na região de periferia Nas cidades próximas Tem problema também Tem droga Tem morte Tem tudo É uma cidade muito limpa Assim Isso não há de negar A limpeza pública aí é muito boa Tem uma conservação melhor Transporte coletivo Tem seus problemas Mas ainda é considerado um dos melhores do mundo Se não do mundo Mas pelo menos do Brasil Olha os pontos de ônibus aí Tudo coberto Tudo com indicação E muitos lugares você vê As pessoas esperam ônibus Na chuva No tempo E aqui é muito exemplar Tem ônibus O tempo todo Para vários lugares Muito quente hoje Aqui a gente já está chegando no bairro Mercês 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 O Weezer tá mandando eu ir em outro lugar Parece que tá meio travado Não dava pra virar mais Deu umas modificadas aqui Vire a direita Em seguida, vire a esquerda Tem umas ruas ali que eu passava Era de um jeito e agora é muito difícil Bairro Mercês, Curitiba Tamo de une, tá calor Vocês não tão entendendo Hoje é sábado Não, vou desobedecer você Vou desobedecer Vou por outro caminho Ali vocês podem ver no meio dessa pracinha Ficam os tubos, estação tuba Onde os ônibus Para As pessoas É muito confortável Não fica no tempo Você desce do ônibus e para dentro do tubo Aí pega a conexão para outro bairro No mesmo tubo É bem legal isso aí Esse verde aí é o Interbairros Faz de bairro em bairro Falou pessoal Vou ficar por aí que acabou a bateria da GoPro Deixar só um pouquinho mais aí Até acabar a bateria Aí vocês vão curtindo aí Quente, 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 quente Muito quente Que é um cruzamento muito extenso Vem Cruzamento de várias ruas aqui Jacarezinho Anel Ribas Aí ó Vira ali, estação tubo Os pontos de ônibus Tem trânsito também, viu Que hoje é final de semana Mas costuma dar trânsito Costuma dar trânsito também E é bom a gente andar onde a gente conhece, né É bom demais É a ônibus Essa Mercedes aí Lá embaixo tem uma via Que é a via expressa, né Que passa os ônibus expressa A GoPro, ela está no modo Inscreva